A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deus é bom, não é? O tempo todo Deus é bom. Queridos, há um tempo atrás eu fui convidado por uma igreja irmã nossa para levar uma série de mensagens sobre a glória de Deus. E eu fiz um resumo de quatro mensagens que eu tive que pregar. E eu gosto de fazer minhas combinações de palavras. E as quatro mensagens eu dividi nesses quatro temas. A glória de Deus e você. A glória de Deus para você. A glória de Deus sem você. E a glória de Deus em você. Vocês não dão conta de repetir, não é? E essas mensagens me edificaram demais. E uma delas, a primeira mensagem, foi a que o meu pastor me convidou ela ficou no meu coração para compartilhar com vocês. Então a mensagem dessa manhã é a primeira dessa série de mensagens que é a glória de Deus e você. Quando eu fui convidado naquela oportunidade para pregar nessa conferência alguns versinhos da escritura me flecharam o coração. E por isso nasceram essas quatro mensagens. E essa primeira passagem me fez lembrar uma poesia que eu li uma vez que contava a história dos samurais. Os samurais, no final da vida deles, eles têm um costume muito interessante. É que eles têm que produzir, antes do último suspiro deles, uma espécie de poema que eles chamam de Haikai. Escrito com H. Haikai. E tem uma métrica. Ele é muito pequeno. Talvez do tamanho de um versinho nosso da Bíblia. E ali ele tem que expressar, como se ele tivesse que deixar bem conciso ali, toda a história da vida dele. Um pequeno verso, um pequeníssimo poema. Ou seja, tendo que desprezar uma série de palavras para deixar ali só aquelas que expressam a vida dele. E isso me chamou muita atenção por causa da riqueza das escrituras. São também porções, normalmente, muito pequenas que trazem uma quantidade de notícias, de informação que é combustível para uma vida inteira. Eu precisava de João 3,16 e seria o suficiente para me atravessar essa vida inteira. É muita história dentro desse versinho. E vários outros. E por isso que eu sou tão apegado aos pequenos versinhos, porque eu acho eles grandes demais. E, nessa manhã, eu quero te levar e te convidar para mais um desses, que é um supra-sumo. Uma passagem muito conhecida em Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versinho 3 para a gente meditar um pouco sobre esse Deus glorioso. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versinho 3. Eu vou ler uma primeira vez e toda a igreja uma segunda vez, em voz alta, todos juntos. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. E clamavam uns para os outros, dizendo Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Todos vocês. E clamavam uns para os outros, dizendo Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém, queridos. Pensando sobre esse versinho e sobre a glória de Deus, o cenário que é pintado aqui, se a gente ler um pouco mais essa passagem, é o encontro de um garoto, dizem os estudiosos, entre 18 e 20 anos, que Isaías tinha, quando ele viu a glória de Deus, quando ele teve esse encontro com Deus. O cenário aqui, eu vou, ao invés de contar, ler para vocês, diz assim, No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins, anjos, estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés, e com duas voavam. Eis o nosso versinho. E clamavam uns para os outros, dizendo Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do Limear se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Segue, então, Isaías, tendo um confronto com essa cena, e ele teve esse encontro com o próprio Deus, com a glória de Deus. E me chamou a atenção esse versinho 3, com algumas lições. A primeira é que esse Deus nosso, ele é um Deus louvável. Deus é um Deus louvável. Eu não sei o que te arranca aplauso, o que te faz você parar e voltar a um replay. O que te faz, normalmente, o que nos faz, o que nos arranca o louvor e o aplauso, é aquilo que a gente não dá conta de fazer. Se o drible é bonito demais, você... Uau! O que é isso? Se o cirurgião é bom demais, você fala... Como que ele... Eu lembro de um filme que eu assisti com a Ananda, que era de um médico, uma história baseada em fatos reais, que as crianças nasceram ciamesas com as cabeças coladas uma na outra. E, naquele tempo, há muito tempo atrás, era muito difícil fazer uma cirurgia com o número de vazinhos, irrigação, um cérebro muito próximo do outro, os crânios colados. Como que separa esses meninos, fora partes do corpo também? Que cirurgia é essa? Pois, então, um médico negro, naquele tempo, me parece que nos Estados Unidos, ele consegue fazer essa cirurgia que separa com vida os dois bebês. Uau! Louvado seja Deus! Normalmente, o que nos arranca aplauso são as coisas... Como assim? Como alguém dá conta de fazer isso? Esse nosso Deus, ele é esse tipo de Deus que tem que arrancar um aplauso de mim e de você. Ele é um Deus diferente de qualquer coisa que a gente já imaginou. Aqui, essa lição, não só de ele estar sendo louvado e clamavam uns aos outros. O clamor, ele não é uma fala docinha. A nossa oração de clamor é a oração parecida com o tempo que a gente vive aqui na igrejinha, pelo assunto que vocês sabem bem. É a hora que a oração, ela vem encharcada de lágrimas. É a hora que não está bom orar. Você não ora fofinho, você não ora docinho. Você clama, porque dói. Você grita mais alto. Você não tem compromisso se você está de cócoras, de deitado ou de joelhos no chão. A dor é grande demais. O clamor, ela é uma oração angustiada. Ela é grande. Ela puxa o restinho do tanque para você falar com Deus. Esses anjos, esses seraspins, eles não estão falando santo, 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 glória a Deus. Eles estão clamando. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. É muito grande. É lá do fundo. Se eles estão clamando, por que eu e você a gente não clama assim? Por que eu e você a gente não adora esse Deus assim? Fora o exemplo da Escritura, dizendo que há um clamor a esse Deus, me chamou a atenção quem que está clamando. Esses serafins, eles são citados só aqui nas Escrituras. Ardentes em chama, me parece que é a descrição deles. Como se fossem, sei lá, anjos de fogo. Eu nunca vi anjo, irmão. Eu nem sei como é que é anjo. Só se a Bíblia fala que tem anjo, dorme com esse barulho. Tem anjo. Eu nunca vi um... O que eu conheço, normalmente, Deus, criando todas as coisas, Ele cria os seres de acordo com o habitat que Ele vai viver. Então, Ele presenteia o peixe com escamas, com guerras, com toda aquela viscosidade dEle, porque o ambiente dEle é água. Ele presenteia os passarinhos com os ossos mais leves, penas, envergadura das asas, porque o ambiente dEle é o céu. Ele presenteia esses anjos aqui com seis asas. Eu nunca vi nada com seis asas. Eu não sei para que seis asas. Mas o texto me fala. O ambiente que Ele vive não é a água, nem é o céu, mas são os céus, o próprio ambiente onde Deus está. Então, Ele precisa, para esse ambiente, a anatomia do anjo é de acordo com o ambiente que Ele vive. Ele está diante da glória de Deus. Ele precisa de seis asas. Com duas, Ele está voando, porque o ambiente requer, talvez, pairar e não tocar nada. Com duas, Ele cobre os pés. E é fácil a gente lembrar de Deus apontando, tira essa sandália, Moisés. Porque esse lugar que você pisa é santo. Então, Ele nem toca com o pé no chão, mas ainda assim Ele cobre os próprios pés. E quem é esse anjo que não pode nem ver o próprio Deus? Esses serafins, ardendo em chamas, louvando, Ele cobre o rosto, porque também não é fácil encarar a glória de Deus. Houve um homem no passado que desejou ver a glória de Deus e falou, fica de costas que você não aguenta ver minha glória. É esse tipo de ser que está louvando. Se um ser desse jeito aqui louva, por que você não louva a Deus? Eu creio que metade dos nossos problemas acabariam se eu e você acordasse adorando e louvando a Deus. porque o foco sai do seu umbigo e vai para esse Deus que merece ouvir santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. O nosso Deus, Ele é um Deus louvável pelo que é, pelo que faz, por tudo que Ele é em si mesmo. Esses anjos, os serafins, porque também não é singular, por isso que eu falo que a palavra é rica em si mesma, porque se fosse um anjo, já está louvado seja Deus. Um bicho de seis asas louvando a Deus. Está no plural. Anjos, traz mais. Uns para os outros, falando santo, santo, santo. Você viu? Santo, santo, santo. É o Senhor dos Exércitos. Quando a gente pensa em anjos, esse ser que eu não sei explicar, não conheço, só ouvi falar. Quando compara, porque parece que a gente tem esse patamar que anjo é diferenciado, Deus que usa a Bíblia para falar de um jeito que eu e você entende, Ele compara o Senhor Jesus, quando Ele compara em hebreus, Ele fala, Jesus, está acima dos anjos. Então, a referência que a gente tem de glória, esse ser glorioso está louvando a Deus. Vai eu e você, fubá, igual a gente é. Pó da terra, não vai louvar a Deus? Deus foi feito, a natureza de Deus é receber o seu aplauso. Todo dia, toda hora. Lava louça para a glória de Deus, lava carro para a glória de Deus, cuida da esposa para a glória de Deus, troca fraldas para a glória de Deus. Amém, Fefe? Troca fralda para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É visitar o missionário para a glória de Deus. Subo aqui, cansado, para a glória de Deus. A gente volta, escangalhado, com o coração machucado, para a glória de Deus. Porque é para isso que você vive. Não é para pagar aquele código de barra todo mês. Aquilo é chato, vamos falar sério. Boleto, a gente vive para pagar boleto. Você vai viver para conhecer um outro país? A gente vive para a glória de Deus. e por isso até eu vou para outro país. Agora, qual o nome que vai sendo dito aqui desse Deus louvável, desse jeito que esses anjos louvam e clamam? E aí, isso começa a levar a gente para, não só essa primeira lição, que o nosso Deus é um Deus louvável, mas ele é um Deus incomparável. Deus é um Deus não só louvável, mas ele é um Deus incomparável. O versinho segue o seguinte, nosso versinho dessa manhã é Isaías 6,3. E clamavam uns para os outros, dizendo. Então, a gente deixou ali da própria anatomia desses anjos e aprendendo com o exemplo deles que eles estão louvando a Deus, migrando agora para o assunto, para a mensagem deles. Eles estão dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. queridos, no nosso jeito de escrever, no nosso idioma, se a gente quer falar que tem uma coisa especial no texto, a gente faz como? A gente coloca em letra maiúscula. É uma das opções. Bota em letra grande. Então, quando a Nanda escreve vem para casa, se está pequenininho, eu estou ouvindo docinho, vem para casa. se ela bota grande e vem para casa, em letras maiúsculas, aconteceu alguma coisa. Outros artifícios que a gente tem é quando a gente escreve um texto e se eu escrevo para você eu te amo e, além disso, eu grifo embaixo, não é também um jeitinho que a gente dá mais ênfase no texto? Então, não só letra grande, mas eu posso sublinhar também, não é? Eu grifo embaixo assim, eu te amo muitão e grifo. Eu não estou dando ênfase? O próprio muitão também eu inventei aqui agora, não existe, mas é uma ênfase. Ou então a gente diferencia uma letra não só com letras maiúsculas, não só com sublinhar embaixo, mas a gente não pode usar ela em itálico, a gente deixa ela de ladinho, não é? Bota ela diferente porque ela salta do texto, ela está de um jeito diferente. Se eu não botei em letra maiúscula, se eu não sublinhei, se eu não botei em itálico, tem a opção também de negrito, não é? Que a gente faz ela mais escura, então você fala um monte de coisa e vamos botar Deus em letra em negrito. Esses são os nossos artifícios para trazer ênfase em alguma coisa que é mais especial. No jeito de Jesus, no jeito da Bíblia, como é que eles faziam? Eles repetiam. Então, muitas vezes, o Senhor Jesus, se a gente lembrar do Novo Testamento, Ele repetia algumas coisas, que Ele é o próprio amém, Ele é o assim seja, Ele é a dupla repetição, né? Ele começa, a gente termina dizendo a oração amém, assim seja, como quem diz. eu repeti tudo isso que foi dito aí, duas vezes, é isso aí, né? Então, o amém é isso, Jesus é o próprio amém e quando Ele ia falar alguma coisa, Ele não terminava com amém porque Jesus é fora de série, Ele começava com amém, o tipo do amém era Ele dizer várias vezes em verdade, em verdade, vos digo. Então, várias vezes, o próprio Senhor Jesus, Ele repetia duas vezes para falar, o papo é reto, o assunto aqui é sério, eu estou falando com você. Presta atenção, se alguém, mesmo um anjo, vier pregar qualquer coisa diferente do que eu estou falando, isso é anátema, isso é maldito, foi, por exemplo, um episódio que Ele usou o Em Verdade, Em Verdade, Ele repete, então duas vezes, mas aqui, fora esse artifício, Ele usa a repetição não só duas vezes, mas o texto usa a repetição três vezes, nada foi repetido assim na Bíblia, nenhum assunto sobre Deus, é R.C. Sproul e tantos outros, Stephen Lawson, que vão dizendo que nunca ninguém falou Deus é amor, 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 nunca ninguém falou que Deus é ira, 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 ou justiça, 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 só fala de Deus que Ele é santo, 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 é a única hora que fala esse atributo inteiro de Deus que fala que Ele é santo, 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 é o superlativo dos superlativos, Ele é totalmente separado, não é santo do jeito que a gente separa as coisas para um objetivo santo, porque Ele é que gestou, é Ele que deu a luz ao termo santo, a santidade parte dEle, a escritura é santa porque Ele é que sai dEle, então quando a gente separa um elemento para uma causa nobre, a gente santificou Ele, esse é um jeito de entender santidade, no caso de Deus, Ele é totalmente outro, Ele lança o tema, por exemplo, quando Ele repete santo, 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 eu sempre dou o exemplo aí da minha princesa, porque eu me apaixonado é assim mesmo, e vamos assim até o final, então se eu falar que a Fefei, ela é bonita, eu lancei o tema, o tema é beleza, então o tema é, eu estou falando de gente bonita, a Fefei, ela é bonita, então a beleza foi constatada, esse é o assunto, mas se eu repito, queridos, a Fefei é bonita, bonita, então além de constatar o tema, eu estou confirmando, rapaz, ela é bonita de verdade, eu estou falando sério, e para quem conhece, você está querendo rir, não sei se é de inveja ou celebração comigo, ok? Então quando eu lanço o tema, o primeiro, porque a vida é feita do argumento, da palavra, você tem que me falar, que assunto que é, o assunto é beleza, ela é bonita, o assunto, o item foi constatado, mas eu falo que ela é bonita, bonita, se fosse linda, 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 então foi confirmada, mas se eu repito, ela é linda, 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 ela foi comparada, traz todas as lindas, que eu estou falando que ela é mais, ela é diferente, o assunto é beleza, eu estou falando de beleza, e ela é muito bonita mesmo, mas traz geral, traz todo mundo, que é do sexo feminino, que ela é diferente de tudo isso, ela é linda, 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 aqui o assunto é Deus, e fé é pó da terra, e aqui o assunto não é a beleza dele, mas a santidade dele, ele é santo, ele é santo, ele é santo, não há nada que eu e você, a gente possa comparar, para encontrar esse Deus, por isso que o primeiro ponto é confirmado, só louvando um Deus, uau, santo, 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 esse é o tipo de Deus, que eu e você, a gente serve nesse bairro, nessa igreja, aqui, esse é o Deus, que mudou a minha, a sua história, ele deveria ser louvado, e a beleza dele, ele é não só louvável, mas ele é incomparável, não tem nada igual a ele, e o nome, que esses anjinhos aqui, falam, me chamou muita atenção, porque eles falam, santo, 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 é o senhor, dos exércitos, senhor, dos exércitos, quem aqui serviu exército, levanta a mão, serviu exército aí irmão, tem mais aí, tem mais aí, serviu exército, eu já encarei alguns exércitos aí, por onde eu tenho passado, eu me lembro de visitar missionários, lá o Rubinho, sem a Mary na época, lá no Haiti, e exército é um negócio, de que é feito um exército? O exército, ele é feito de várias áreas, que compõem a força do exército, ele é feito, por exemplo, eu não sei todos os nomes, quem sabe aí me ajuda, é feito, por exemplo, da infantaria, toda uma equipe, que faz parte da infantaria, todas as armas, todas as botas, todos os capacetes, todas as metralhadoras, todas as munições, aí tem a cavalaria, todos os cavalos, todas as celas, todos os instrumentos, metal, todas as lanças, a cavalaria, aí tem a artilharia, todas as metralhadoras, todos os lança-foguetes, todos os negócios, então várias áreas vão compondo, todos os soldados, os generais, o que é gente, é muito grande um exército, quais são, talvez, os três maiores exércitos do mundo? Estados Unidos, Rússia, e me parece que Israel perdeu para a China, porque a coisa está ficando tensa, mas Israel é muito bom, e China, então pensando aí, nós temos esses exércitos, se um exército sozinho, só o exército dos Estados Unidos, quantos soldados, quantos tanques, quantos cavalos, quantas armas, quantos lançadores de bombas, um exército, mas a gente não está falando de um exército, pega um exército, vamos supor, dos Estados Unidos, soma o da Rússia, dois exércitos, porque aqui o termo, mais uma vez, lições que estão na palavra, ele é senhor dos exércitos, então o tanto de potência, que tem o exército, traz mais um, pelo menos, porque é plural, mas eu creio que é muito mais, porque eu conheço esse tipo de Deus que eu sirvo, então ele é o cabeça, dos exércitos, um Deus desse, ele é incomparável ou não é? o nosso Deus, ele é um Deus louvável, e a medida que a gente vai estudando ele, vai dando mais vontade de aplaudi-lo, de louvá-lo, porque ele é isso tudo aí mesmo, mas agora eu estou dizendo que ele é incomparável, e ao dizer que ele é incomparável, vai dando vontade de louvar, porque o nome que usa para ele, é que ele é o senhor da soma dos exércitos, quanta força, quanto poder, aí você vai me dizer que ele não dá conta, de mandar um soldado raso, e ir lá resolver o seu problema? se ele não resolver o seu problema, é porque ele não quer, soldado fica aqui, o soldado que não entende o que o general, o comandante entende, porque por isso que general é general, porque ele tem uma visão superior, ele é a visão nível drone, vê de cima, ele vai fazer o que ele sabe que tem que fazer, pesa sobre ele a decisão, então ele tem sim, um soldado raso para resolver a sua depressão, ele tem sim, um soldado raso para acabar com a sua angústia, ele tem sim, um soldado raso, para converter aquele filho seu ao seu marido, ele faz o que ele quiser, se ele não fez ainda, está faltando alguma coisa, eu não sei se falta oração sua, eu não sei se falta santidade sua, eu não sei se falta vontade dele, porque ele é o senhor dos exércitos, e ele faz conforme ele quer, não tem pressão sobre ele, atira bomba, atira bomba, ele é senhor dos exércitos, eu aperto o botão na hora que eu quiser, esse Deus, ele é não só louvável, mas ele é incomparável, eu não sei vocês, mas eu estou com a assembleia aqui dentro, há mil por hora, com vontade de dar um glória a Deus, e aplaudir esse Deus aqui, porque esse é o Deus que me faz animar um dia de novo, e outro de novo, mesmo no meio do caos, ele merece mais um suor meu, ele merece mais um dia de luta, ele merece eu engolir mais um sapo, ele merece eu me quebrantar mais uma vez, esse é o tipo de Deus que a gente serve, amém queridos? Vamos mais um, porque eu sou presideriano, três pontos, se terminar no segundo, ainda que o cu tenha mais apressado, Deus é não só louvável, Deus é não só incomparável, mas Deus é o nosso Deus observável, observável, o versinho 3 diz assim, leiam todos vocês, uma última vez o versinho 3, 1, 2, 3 e já, Pois bem, a gente passou pela primeira lição, e clamavam, mostrando que Deus é louvável, e são os serafins que estão clamando, uns para os outros, dizendo, santo, 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 é o senhor dos exércitos, a gente percebeu que ele é incomparável, pela descrição do próprio texto, e aqui a minha sugestão, dessa terceira lição, é que ele é um Deus observável, porque termina assim, no seu texto, toda a terra está cheia da sua glória, aí pensa comigo, é palavra de Deus, toda palavra escolhida, toda palavra iluminada, foi o Espírito Santo que botou isso aqui, não tem acaso, não tem, ah, caiu um tio aí, não tem, porque ele não deixa tirar nenhum tio, nem nada, nenhuma vírgula da palavra, aí ele fala, toda, toda, a terra, está cheia, da sua glória, superlativo, toda, mas e lá, toda, toda, toda a terra, meio tanque, um quarto, cheia, da sua glória, toda, a terra está cheia da sua glória, porque pode ter uma coisa, mas não ter outra, é o que a gente chama, a menina, ela é até bonita, mas não é tão inteligente, é linda, 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 a hora que ele conversa, então, não é pleno, aqui fala de plenitude, é bonita e inteligente, ou seja, pode casar, pode casar, é bonita e inteligente, toda, a terra, está cheia, da sua glória, se o texto, está dizendo, de quantidade, e qualidade, toda, a terra está cheia da sua glória, é só eu e você, fazer um exercício de parar, para pirar, e pensar, em toda a terra, como sim, é verdade, ela está cheia da sua glória, se, tudo o que eu faço, tem o meu jeitinho, a minha impressão digital, o Carlitos prega desse jeito, e está ele de novo, pregando do jeitinho que ele prega, ele rima as palavras, ele chora, ele ri, é tudo no mesmo sermão, esse é o jeitinho dele, é a impressão digital dele, ele é desse jeito, e você tem o seu jeito, se você lavou a louça, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa vai saber, ele passou por aqui, porque é ele que deixa a pia molhada assim, não é? Então a gente tem um jeito, de fazer as coisas, a nossa impressão digital, toda a terra, está cheia da glória de Deus, porque foi ele que fez, tem a impressão digital dele em tudo, tudo então, vai fazer a gente lembrar de Deus, quando eu li esse versinho, e fiquei pensando na glória de Deus, eu vim de dentro para fora, eu vim do centro da terra, o que é o centro da terra? Magma, quente, fogo, quem que dá conta de chegar lá no centro da terra? Está aí o Vesúvio, que não me deixa mentir, se o que está dentro sai, consome, ferve, esse não é o tipo de Deus que a gente tem, não dá para chegar perto dele, eu tenho a beleza dele, eu tenho o benefício dele, eu piso no chão dele, mas eu não dou conta de chegar tanto assim, porque tudo que ele fez, vai mostrando a glória dele, o centro da terra quente, intenso ali, aponta para a glória de Deus, é ele que fez, poderia ser diferente, e se eu venho de dentro para fora, eu vou vendo como toda a terra está cheia da glória de Deus, do que a gente tira da terra? Essa terra, que a gente pisa, de cara, ela já é base para tudo, e quão é difícil, os engenheiros que estão aqui sabem disso, quão é difícil você fazer uma base firme, para suportar muito peso, tive o privilégio de ir com a Nanda, eu não sei agora qual é o prédio mais alto lá, se é o Bush Arábia, ou se é o Bush Califa, mas tem um prédio lá de Dubai, que os caras do petróleo piraram, e quiseram fazer o prédio maior do planeta, a gente subiu naquele prédio lá, aquele tanto de ferro, aquele tanto de concreto, aquele tanto de vergalhão, aquele tanto de coisa, que segura aquilo tudo, e a gente fala, uau, está da terra para cima, mas tudo aquilo, está calçado em quê? No chão de Deus, quem que fez a base, para fazer prédio, Deus, toda a terra está cheia da glória de Deus, porque até onde eu firmo, tudo que é grande, tudo que é maravilhoso, que a gente fez, está no chão de Deus, o lote é dele, foi ele que fez uma estrutura, que à medida que eu cavo, eu encontro um lugar duro e firme, para fazer construções enormes, porque toda a terra está cheia da glória de Deus, desse mesmo chão, se eu descer de dentro para fora, não descobriram o pré-sal, abaixo de onde já tinha petróleo? Porque se a gente pregasse essa mensagem anos atrás, eu partiria do petróleo, cavamos e achamos petróleo, do que é feito o petróleo? Seu petróleo, você não estava aqui, simples assim, então toda a terra está cheia da glória de Deus, porque talvez o que você está sentado, tem petróleo, quando pararam de trazer combustível para Brasília, a sua vida trincou, ficou tenso, não ter combustível, tudo que acontece, é feito com o petróleo, aquele negócio viscoso preto, que Deus colocou lá, porque toda a terra está cheia da glória de Deus, 80% das coisas que você usa, é feita do petróleo de Deus, se não é o petróleo, tudo que brilha em vocês, corações, lindezas, dessa igreja, é ouro que Deus escondeu na terra, todo ouro que eu e você a gente usa, foi o papai do céu que botou, igual os pais escondem ovos, para menino achar, naquela data que a gente comemora diferente, tem coisa que a gente não programa falar, e fala e dá errado, tudo que tem, toda a terra está cheia da glória de Deus, tudo que a gente tem por valor, o diamante que a gente lapida e descobre, foi ele que escondeu em forma de carvão, tudo é de Deus, e eu estou vindo de dentro para fora, se eu vim de dentro para fora, e apelar, para não ficar longos demais, essa mensagem, e a gente vem vindo, tudo que é verde, foi Deus que fez, a gente escolheu talvez, a Anne, escolheram esse tom, essas cores, foi Deus que fez, o olho que enxerga, esses tons, foi Deus que fez, se você me escuta, eu tomava banho hoje, orando, para pregar para vocês, e eu ouvi um latido longe, meditando na palavra, lá longe, eu falei, como que um cachorro, está latindo lá, e eu estou com um barulho de água, e alguma coisa, e eu escuto, dentro aqui, do estribo, vibrando dentro do meu tímpano aqui, e uau, esse ouvido, foi Deus que fez, porque toda a terra, está cheia da glória de Deus, não tem como não ver Deus, simplesmente em tudo, viu flor da glória a Deus, pisou no asfalto da glória a Deus, viu pneu da glória a Deus, seu esposo da glória a Deus, viu gente feia da glória a Deus, porque só tem feio, porque tem bonito, e só tem bonito, porque tem feio, é assim o jeito de Deus, ele que pensou em tudo, se ele quisesse fazer todo mundo bonito, igual a mim, ele faria, mas ele fez gente feia, igual você, tudo, toda a terra, está cheia, da glória, de Deus, o nosso Deus, ele é não só louvável, ele é não só incomparável, mas ele é um Deus, observável, você percebe ele, se você não estava notando, essa glória de Deus, esparramada, aí na gente, em você cortar, e cicatrizar, em você ter dentes, que são como facas, em você ter, acho que eu estava conversando, era com a Fefe, hora que desce o negócio, o mesmo tubulão, que desce ar, desce alimento, e é uma curva de milímetros, se você rir, no meio da refeição, vai para o lugar errado, é um negócio, é um detalhe muito pequeno, quem que fez, essa portinha, que divida entre alimento e ar, e vai passando por ali, Deus que fez, porque toda a terra, e você faz parte dela, está cheia da glória de Deus, quem é que dá conta, de botar num lugar poroso, muita água, muita água, muita água, num lugar poroso, a terra não é, uma mega esponja porosa, com todos os oceanos, caudalosos, como você conhece, dentro dela, e ela não é porosa, à medida que você vai voando, você não vai atravessando, e como é que essa água, está aí dentro, esse tanto de terra, esse tanto de água, dentro de uma bola, porosa, Deus, que fez, porque toda, a terra, está cheia, da glória de Deus, o que inclui, a mim e a você, dá glória a Deus, igreja, a gente chega lá, isso aqui ainda vira uma semana, queridos, essas são as lições, que me arrancam o aplauso, aqui, de Deus, a Deus, para Deus, porque, Deus é glorioso, e ele é um Deus, louvável, ele é um Deus, incomparável, e ele é um Deus, observável, que ele nos presenteie, essa manhã aí, com olhos mais atentos, coração mais quebrantado, para a gente dar valor, por cílios, por unhas, por caminhões, e por todo o detalhe, que ele fez, para que a gente possa, usufruir, amém queridos? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé, e a gente faz essa oração?